A Rua 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 Laurinha, não precisa chorar A Rua Já estou indo com a sua comidinha Pronto, já trouxe a sua papinha de chocolate Olha só pessoal Hoje a Laurinha vai aprender A ficar em pé E eu vou levá-la lá pro parquinho Mas pra isso Ela precisa comer Toda a papinha de chocolate Vamos comer Laurinha? Muito bem Laurinha Comeu toda a sua papinha Agora está alimentadinha pra poder brincar no parque Deixa eu limpar a sua boquinha Pessoal, hoje é um dia muito especial pra Laurinha Ela vai brincar no andador E eu vou levar lá pro parque Ela já comeu a papinha E agora eu vou colocar uma roupinha bem bonitinha pra ela ir pra rua E se vocês gostam de vídeos da Laurinha Não esqueça de deixar bastante like, não é Laurinha? Pronto, agora que já comeu sua papinha Vamos trocar de roupa Pessoal, vou colocar uma roupinha muito fofa na Laurinha Pra hoje ela aprender a caminhar e ficar em pé Vai ser muito divertido Será que ela vai conseguir andar com a ajuda da mamãe? Vamos tirar o macacão, Laurinha E colocar uma roupinha bem bonita Vou colocar na Laurinha o macacãozinho de panda Pronto Vamos colocar os sapatinhos? Os sapatinhos de panda que minhas babies tanto amam Porque hoje ela vai colocar o pezinho no chão E eu também vou colocar esse casaquinho Olha que lindo Todo fofinho, peludinho De panda Prontinho, pessoal A Laurinha está pronta pra passear no parque E aprender a ficar em pé e andar Olha que bonitinha Também vou levar a bolsinha dela Com o chocalhinho, o brinquedinho dela E um copinho de água E a chupetinha Pessoal, olha só o andador da Laurinha Ela vai ficar aqui e vai ficar em pézinha Aqui tem alguns brinquedos Uma borboletinha O passarinho Esse chocalhinho E olha só que legal O andador toca musiquinha Vamos colocar a Laurinha aqui Olha que demais, pessoal A Laurinha ficou em pé pela primeira vez Olha a Laurinha Musiquinha Vamos, Laurinha Agora vamos passear no parque Hickory dickory dock The mouse ran up the clock The clocks don't run The mouse ran down Hickory dickory dock Tick tock, tick tock Hickory dickory dock The bird looked at the clock The clock struck two Away she flew Hickory dickory dock Tick tock, tick tock Hickory dickory dock The dog barked at the clock The clock struck three Hickory dickory dock Hickory dickory dock Tick tock, tick tock Hickory dickory dock The bear slept by the clock The clock struck four He ran up the door Hickory dickory dock Tick tock, tick tock Play Hickory dickory dock In1939 Linha Linha Hora de dormir A leão Não Linha 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 Amor Linha Ne Ai, 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 cadê essa menina? Ah, te encontrei Vamos acabar com a brincadeira Está na hora de dormir, Nina Ah, Nina, não precisa chorar Está na hora de você dormir Vamos lá comer a sua papinha Pronto, aqui está a sua papinha de legumes Ah, Nina Pessoal, ela não quer comer Está bom, Nina Então vamos ver se você bebe o chiquinho Muito bem, tomou o suquinho Agora vamos lavar essa boquinha Lavar bem a boquinha da Nina Para ela dormir bem limpinha Nina, para de fazer birra Eu já não te expliquei que você tem que dormir Olha que legal o seu bercinho novo, Nina Uau, o bercinho da Nina é muito fofo E olha, você também vai dormir com o pijaminha novo Ele tem asinhas E a blusinha amarela E a blusinha amarela A calça amarela É um pijama de abelhinha Olha, Nina, que roupa bonita Que fofa A Nina ficou com o pijama Se vocês gostaram Dê um like pra gente E agora eu vou colocar as asinhas E a Nina virou uma linda abelhinha E aqui está a babá eletrônica E o que isso faz? Eu vou pra minha cama dormir E vou levar a babá eletrônica Se a Nina chorar Esse aparelhinho vai me mostrar Porque eu vou escutar o barulhinho dela Muito bem, Nina Agora você vai dormir Porque já está muito tarde Boa noite, Nina Ufa Agora eu vou dormir um pouquinho E eu estou aqui com a babá eletrônica Para escutar os sons da Nina Ah, não A Nina está rindo Deixa eu ver o que aconteceu Nina, o que que houve? Eu escutei você rindo pela babá eletrônica Sonhando, sonhando, sonhando Eu acho que você estava sonhando Que estava no parquinho Mas não é hora de ficar dando gargalhada, Nina Vamos dormir Mamãe vai voltar para o quarto dela Que isso? Que grito foi esse? Nina, por que você está gritando? Pesadelo, pesadelo, pesadelo Nina, Nina, Nina Já é de madrugada e você já acordou duas vezes Já passou Agora tenta dormir de novo Ai, ai, ai Agora ela está chorando Que foi, Nina? Que choradeira é essa? Fome, fome, fome Tá vendo? Não quis comer a papinha E agora está morrendo de fome Não vai ter jeito, pessoal Eu vou ter que levantar e cuidar da Nina Não vai ter medo Não vai ter atenção Legenda Adriana Zanotto